Tudo bem, pessoal? Eu tô fazendo silêncio enquanto eu faço uma abordagem com a minha armadilha de fantasma que detecta e captura fantasmas. E hoje, com um blazer, eu vou provar que fantasmas existem. Um fantasma? Finalmente! Essa armadilha vai dar o cada centavo. Ah, tá se aproximando. Ginny não quer uma história de fantasmas? Isso vai explodir a mente dela. Tá bem? Isso! Socorro! Socorro! Desculpe, pensei que fosse outra pessoa. Pera, eu vou desativar. Não! Você errou! Você tá bem? Isso. Isso não foi nada inteligente, tá? Vamos lá, não pode ter doído tanto assim. Ai! Oh, nem doeu tanto assim. Tchau, tchau! Amém.